Está começando o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV, seja muito bem-vindo, que bom ter a sua audiência, a sua companhia. Nessa edição do programa a gente conversa com o prefeito reeleito do município de Cariacica, Juninho, do PPS. Vamos conversar um pouco sobre como está a administração dele na cidade, também como foi o processo da campanha eleitoral, o processo de reeleição e também os seus planos para o próximo mandato. Fique ligadinho aqui na Imagem TV que o programa Jogo Limpo já está no ar. É isso, como nós anunciamos na abertura, nosso convidado de hoje é o prefeito reeleito de Cariacica, Juninho. Prefeito, bem-vindo, que bom ter aqui no nosso programa, ter de novo, estar mais uma vez com a gente aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês e para quem nos assiste também. Prazer é nosso, prefeito. Fala um pouquinho da reeleição, né, prefeito. Que processo, eu conversava um pouquinho com o senhor antes da gente começar aqui o programa, tumultuado, né, e com muita reviravolta, não é? O primeiro turno com resultado que mostrava outro cenário. Isso se modificou aí durante o segundo turno. O que o senhor acredita que isso aconteceu, prefeito? A que se deve essa mudança? Afinal, podemos até trazer os números aqui, ó. O senhor tinha 35% no primeiro turno, o seu principal adversário 41,89%. Com a mudança no segundo turno, o senhor ganhou a eleição com 52,51%, com o seu adversário com 47,49% dos votos. Como que se deu essa mudança? Como que o senhor acredita que isso aconteceu? Bem, primeiro eu acredito na justiça divina. Deus é justo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente vindo para uma realidade da cidade de Cariacica, que nos surpreendeu negativamente enquanto movimentação política, foram os atos cometidos ou praticados pelo meu adversário. Então, assim, diversos atos e o que mais nos espantou, que aí eu não posso estar aqui acusando ninguém, foram aqueles tiros, fatídicos tiros, que a gente não sabe de onde saiu, quem é que fez isso, tentou-se imputar a mim isso e até agora a gente está aguardando o laudo da perícia feita e o resultado desse inquérito que a população cobra, eu cobro e a gente está aguardando isso dos órgãos competentes. Prefeito, o senhor acha que talvez a gente pode atribuir a derrota do seu adversário, já que ele estava na frente do primeiro turno, a essa situação, a esse possível atentado, entre aspas, colocando? Bem, foi o que eu disse. Foi uma sequência de fatos, de erros cometidos pelo meu adversário e pelo grupo dele. Mas, para mim, o episódio que culminou na grande derrota foi esse episódio mesmo, foram esses tiros aí. Foi uma gota d'água. Eu acredito que sim, porque a população percebeu com quem estava lidando. A gente não pode permitir e não poderia permitir que o Cariceca voltasse àquela velha prática política, porque a gente já viu isso daí acontecendo antes. Infelizmente. Uma mesma tentativa e foi com o pai do meu adversário e depois todo mundo descobriu que foi algo armado e agora a gente ver acontecer algo similar, deixou a cidade estarrecida e aí isso acabou mudando muito o percentual e a gente acabou ganhando essas, acabou ganhando as eleições. É um ato de velha política, não é, prefeito? Infelizmente. Foi o que eu disse. Não surpreendeu negativamente em Cariceca a movimentação política. Novidades na apuração desse caso, prefeito? O senhor que acompanhou, deu alguns esclarecimentos, deu alguns depoimentos para a imprensa de que queria, queria cobrar até o fim um esclarecimento disso, até porque o senhor acabou, foi colocado como, ficou em uma situação muito complicada diante disso, não é verdade? Exatamente, exatamente. Teve algum esclarecimento? Assim, até agora não. E a gente continua cobrando isso e eu espero que vocês continuem nos ajudando, porque a mídia resolveu cobrar isso. Normalmente, para quem está em casa nos assistindo, o inquérito, ele dura em torno de 30 dias. Após 30 dias, é anunciado o resultado, mesmo que seja parcial. E neste caso, já se passaram muito mais de 30 dias e a gente não vê nenhum resultado. Então, assim, é que a gente continue cobrando, a opinião pública cobrando, porque da mesma forma que a gente quer resultados com o que acontece com qualquer cidadão brasileiro, ou capixaba, a gente também quer que aconteça também com as autoridades. Todo mundo tem que dar satisfação publicamente. Neste caso, a gente observa que o resultado ainda não chegou. Mas a gente espera que, o mais rápido possível, venha a luz pública verdade. Perfeito. Falando um pouco do resultado das urnas, esses números que a gente teve aí, tanto no primeiro como no segundo turno, quer queira, quer não, a gente percebe que a cidade ficou um pouco dividida, talvez por números fartos. A gente sabe como é difícil administrar uma cidade, ainda mais com poucos recursos, como Cariacica. A gente sabe que é uma cidade que tem pouco recurso, pouca arrecadação. Como que o senhor avalia essa divisão? A cidade ficou realmente dividida? Olha só, eu acredito, Fabiano, que o primeiro ponto é que eu tive três adversários contra um. Então, os três adversários, no primeiro turno, até de forma legítima, apontando as fragilidades do nosso governo. E quando vem, além disso, vem uma situação onde o governo federal, onde a gente vê em nível nacional esse descaso da política, da classe política, e até mesmo ações negativas da classe política, isso acaba afetando todo mundo. E eu acabei entrando também para esse bolo dessa pré-análise da população. E aí, no caso de Cariacica, nós temos também um outro dado muito importante, que é a nossa pouca arrecadação. Então, assim, uma cidade que arrecada pouco, uma cidade que tem arrecadação de cidade do interior e problemas de metrópole, problemas de cidade grande. Bem na região metropolitana, né? Com a oposição muito forte, porque eu tenho essa minha relação, uma relação muito ética com a classe política. E não tem esse negócio de ficar se agarrando a um aliado, ou outro aliado, e falando mentira com o povo. Então, assim, tudo isso acabou levando com que a população quisesse algo diferente daquilo que estava. Mas você viu que, ao final, a população entendeu que a gente ainda é a melhor opção, que com tudo que estava acontecendo em termos administrativos, e até mesmo não tão positivo, eu não estou metido com corrupção, não sou ficha suja, e isso prevaleceu, e acho que hoje a gente vai poder administrar com muito mais segurança ainda esse segundo mandato. Prefeito, os desafios para uma administração diante dessa crise terrível, né? A gente já teve alguns depoimentos, até posicionamentos do governador Paulo Artung, dizendo para os prefeitos terem um pouco de cuidado, cautela nesse momento, porque a gente sabe das dificuldades que todos os municípios passam, os municípios brasileiros, a gente está falando, de todo o país, e os estados também, né? A Supervisão está mantendo as contas bem em dia, mas temos estados vizinhos aqui como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, mais ao sul, passando por dificuldades tremendas, parcelando o salário dos seus servidores, enfim. Uma situação muito complicada. Os maiores desafios para a próxima administração, o que o senhor elencaria aí para esse próximo momento? Além, é claro, da dificuldade financeira, que é fato. Sim, é a gente aumentar a arrecadação e acho que aumentar a arrecadação vem precedida de algumas ações, então esse é um grande desafio. O outro é a geração de emprego e renda para a população e ter recursos para poder investir, principalmente em saúde e educação. Então, assim, esses são alguns desafios e a gente vem trabalhando para ter a gestão eficiente, ou o mais eficiente possível, porque uma gestão eficiente, ela consegue dar resultados que a população precisa. A gente consegue atrair novos investimentos, a gente consegue recursos para investir na saúde, principalmente, que é uma das políticas públicas mais solicitadas em nível de Brasil e também consegue promover a geração de emprego e renda para uma cidade como Cariacica. Prefeito, o partido do senhor faz parte da base do governo federal também. O senhor já conseguiu fazer alguma movimentação? Já pensando já no próximo mandato, nos próximos anos de mandato, com relação ao governo federal, recursos para o município? Sim, a gente tem recebido a ajuda direta da senadora Rosa de Freitas, do senador Ricardo Ferraço. Isso tem ajudado muito a gente. A gente conseguiu já a autorização do recurso para o primeiro ginásio poliesportivo da cidade, que a gente já licitou, inclusive, o PAC do bairro Operário de Nova Canaã e do bairro Alício Coutinho. Então, isso já tem ajudado muito a gente. E agora, eu e o Luciano Rezende, prefeito de Vitória, que somos o mesmo partido, nós teremos uma audiência com o Roberto Freire, que é o secretário, que é o ministro da cultura, para a gente trazer novos investimentos também para a área da cultura, especificamente para a região metropolitana. Tá certo. Prefeito, a gente vai por um rápido intervalo, já já a gente volta, continuar conversando com o prefeito reeleito de Cariacica e Juninho sobre o seu mandato, também sobre os planos para a próxima gestão. Fique ligadinho, aqui na Imagem TV, a gente já volta. De volta com o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV, hoje conversando com o prefeito reeleito de Cariacica, Juninho, do PPS. Perfeito, falando um pouco sobre a sua relação com os demais prefeitos da região metropolitana, afinal, eu acredito ser um grande desafio para os prefeitos, principalmente da região metropolitana, não pensar somente a sua cidade, o seu município, mas a grande cidade que é a grande vitória, que engloba esses municípios, é um desafio também, não é? É, Fabiano, é um desafio. Você tocou num ponto que é verdade. A gente iniciou um debate nas últimas semanas com os demais prefeitos e falando da região metropolitana, mas também na mesa, em determinada reunião foi citado isso. A nossa dificuldade é em tirar um pouco os nossos problemas do cotidiano da nossa cidade e começar a discutir toda a região, né? Então, assim, nós estamos nos preparando para isso, acho que é um momento, a gente vai aproveitar este ano e o ano que vem para a gente aprimorar essa política integrada e eu espero que a população comece a perceber essa diferença e essa prestação de serviço porque não dá para a gente discutir só em Cariacica a questão da mobilidade urbana ou a questão da saúde sem levar em consideração Viana, sem levar em consideração Vitória, Vila Velha, por exemplo. Eu, no meu caso, ainda tenho a Serra, ainda tem Santa Leopoldina que não está na região metropolitana, mas tem uma interface com a gente direta. Então, assim, Cariacica hoje está integrada na região metropolitana geograficamente e agora a gente espera tratar isso de forma administrativa. A relação com os prefeitos, o senhor teve, talvez, um desentendimento no passado com o prefeito Vitória Luciano Rezende, partidariamente, talvez, até questões partidárias. É isso aí. Isso está resolvido, prefeito? Como está essa relação? Bem, a gente está amadurecendo essa relação partidária, porque eu até falei em uma das reuniões do PPS que a gente, nós, cada um reconhece as diferenças existentes entre ambos. Nós, em algum momento, a gente pode divergir de algum interesse partidário, mas o que a gente não pode é deixar que isso se sobreponha às nossas convergências e muito menos não seguir aquilo que a gente acredita politicamente. Então, a gente está superando tudo isso, mas tem algo que está por cima das questões partidárias, da nossa relação partidária, que são os interesses coletivos. Então, vamos trabalhar com o interesse coletivo para a gente poder avançar. E hoje, com o Luciano, está uma relação bastante madura com os demais prefeitos. A gente tem amadurecido cada dia mais e estamos trabalhando também em interlocução da equipe. A equipe, a nossa equipe, cada um tem que ter uma representação, um representante para discutir cada segmento que a gente estiver tocando em relação à região metropolitana. Então, agora, a gente vai tratar do que dar início para avançarmos nisso também. Quando a gente fala de região metropolitana, não tem como falar também do governo do Estado, que acaba querendo ou não ser o grande gestor disso tudo, né? Que envolve mais de um município. Em relação com o governador Paulo Artur, o senhor apoiou o governador na campanha dele. Sentiu que teve esse retorno também na sua campanha para a reeleição? Olha só, Fabiano, eu tratei a campanha do governador Paulo Artur como se fosse minha própria campanha. Mas eu sou o prefeito, eu estou no município, ele é governador. E aí, ele tem diversas alianças, tem diversos municípios, e ele não pôde agir comigo da mesma forma. Então, agora, é a gente olhar para frente, ganhamos a eleição, tratar administrativamente, e as próximas eleições, a gente vê como é que a gente vai adotar a nossa postura. Então, hoje, nós estamos cuidando da nossa parte administrativa e, politicamente, nós vamos interagir com o PPS para a gente cuidar do PPS. Agora, está madure... Então, na parte do senhor, está amadurecida essa situação com relação à eleição, na parte de paz, quanto à participação do governador? Sim. Está amadurecendo? Está amadurecendo. Já teve uma conversa com o governador pós-eleição, pensando já no próximo mandato mesmo em relação a recursos para a cidade, ou ainda não? Não, nós nos encontramos algumas vezes, mas para ações específicas ainda não tratamos o próximo mandato, mas faremos isso o mais breve possível. Perfeito. Agora, falando na questão da mobilidade urbana, que, sem dúvida alguma, também é um grande calo para todos os municípios, porque quando você fala de região metropolitana, você tem um grande fluxo de veículos, de pessoas transitando, enfim. O que pode ser melhorado no entorno ali, já que o senhor já citou? Queria ser que faz contato com Vila Velha, com Vitória, com Serra, enfim, é um município importante nesse trecho urbano. Sim. A gente já iniciou um debate colocando alguns eixos que são prioridades. Não necessariamente nós discutiremos esses eixos agora, porque não é porque seja prioridade que a complexidade faça a gente obter o resultado para a população. Mas, por exemplo, a mobilidade é um eixo muito importante. No caso de Cariacica, a chegada da segunda ponte em Vitória é um problema em que a gente tem discutido isso e agora vamos tratar também com Vila Velha. Uma outra situação é quando chega ali próximo ao Shopping Mochuara, é um outro gargalo que nós temos na BR, que para quem vem de Viana passa por essa dificuldade. A rodovia do contorno, sem as passarelas, é um outro problema para quem vem da Serra. Santor 4 é um outro problema com Vila Velha. Vila Velha com Vitória, a terceira ponte é um outro problema. Então, assim, a região metropolitana, a gente quer fazer esse debate em termos de mobilidade com políticas públicas que possam dar resultado para que a população sinta isso também e é um eixo importante que nós trataremos. Com relação ao rotativo, eu li alguma coisa também, conversava com o senhor, o rotativo já está funcionando em Campo Grande, já está para funcionar? Como que está a situação? O rotativo já está em vias de funcionar. O estudo foi feito em loco e nós estamos agora com a implantação efetiva, já que o rotativo em Cariacica, ele não terá o parquímetro. Em Cariacica, será o aplicativo ou a pessoa vai ao estabelecimento comercial e coloca o crédito para aquela placa do carro. É como colocar o crédito para o número de celular, ele simplesmente vai falar o número da placa com a letra e vai cair o crédito já para essa placa. e quem estiver fiscalizando já na hora que com o aparelho que computar a placa vai ver que está com crédito. Então, não precisa voltar no carro, não precisa papel. Isso a gente conseguiu avançar muito. Isso é muito importante, né? O rotativo democratiza bastante o trânsito e o estacionamento. Isso é muito importante, né? Ainda mais para o comércio local, né? Para o comércio local. Campo Grande, inclusive, que virou um grande complexo de comércio. É um espaço importante para o comércio no estado hoje também. Sim, e é o primeiro local, porque depois a gente vai para Jardim América, depois Itacibar. Ou seja, já estão os planos já também. Já. Isso é muito importante. Perfeito, em relação a uma conversa que teve de retirar a linha ferra, de construir, aliás, uma estrada na linha ferra, ligando, né, Cariacica, também a Vila Velha. Como que está essa conversa aí com o governo federal, já que é uma situação federal, não é? Exatamente. Ali, a EF118, nós estamos aguardando a definição do governo federal para que ele possa definir o mais rápido possível junto à Vale uma ação que possa nos ajudar na retirada da linha. Então, a primeira coisa, a construção da Litorânea Sul. Nós estamos aguardando para que o governo federal faça essa conversa com as partes interessadas, porque se garantir a construção da Litorânea Sul, não entra, a gente elimina a linha ferra ali. Então, hoje está pendente isso, porque as cargas necessitarão de um outro traçado que já foi feito, já foi estudado, já foi aprovado, tem aprovação ambiental, inclusive, mas a gente depende do governo federal. Com relação ao Uber, secretário, prefeito, a gente teve algumas conversas em relação a isso, né? O senhor se posiciona hoje, resguarda com relação a isso, se resguarda em relação a isso, não está querendo entrar muito na discussão do Uber por enquanto, é isso? Não, não é isso. O que eu disse é que o Uber só será discutido em Cariacica quando nós tivermos uma legislação que abranja os demais municípios, porque não tem que ter esse negócio de barreira, porque Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, não pode ter fronteira, ainda mais para o Uber. Então, agora é o momento da gente fazer uma legislação que garanta não só a eliminação das fronteiras territoriais, mas também a arrecadação. Eu preciso de arrecadação e não dá para eu ter o Uber trabalhando em Cariacica e não ter nenhuma arrecadação municipal. Ou seja, precisa primeiro ter uma regulamentação para isso funcionar. É isso que eu sou a favor, porque daqui a pouco eu terei mais de 500 taxistas desempregados, mais de 500 famílias desempregadas em Cariacica e o Uber funcionando, recebendo esse recurso, seja em nível nacional ou em nível internacional e o município não tendo nenhum benefício. Então, assim, essa lei tem que ser muito bem amarrada para que todo mundo ganhe, porque a gente sabe que o aplicativo é o aplicativo que tem dado grandes soluções, é muito ágil, atende a população, a gente reconhece isso. A população tem estado satisfeita com... Sim, então a gente reconhece isso, mas eu preciso de uma legislação que nos garanta, porque, assim, só para dar uma explicação a quem nos assiste, o cartão de crédito, por exemplo, ele é usado no município inteiro, mas a arrecadação não vem para o município. Então, assim, a gente está vendendo mercadoria no município, está tendo transação no município e o município não ganha nenhum benefício, nem um pouquinho desse benefício. A gente não pode deixar com o Uber o que aconteceu com o cartão de crédito. Essa regra, prefeito, até para tirar dúvida, essa regra vale para todas as cidades, a questão do cartão de crédito? Sim, todas as cidades. Nenhuma cidade recebe, então, nenhum tributo? Só onde o cartão de crédito tem sede, no caso São Paulo, Curitiba, até mesmo Manaus, mas aqui não. Aqui não. Ou seja, a disposição fica sem recurso nenhum, utiliza e não recebe nada. E não recebe. Isso é algo que se pensar realmente. Prefeito, a gente vai para mais um rápido intervalo e já já a gente volta com o programa Jogo Lindo. Não saia daí. De volta com o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV, hoje conversando com o prefeito reeleito de Cariacica, Juninho. Prefeito, elas são a saúde do município de Cariacica. A gente sabe que a questão da saúde é um calo para todo gestor, é um calo para o país, para os municípios do país, porque a saúde é algo que demanda muito recurso. A população cada vez demanda mais principalmente com essa crise, muitos estão saindo dos planos de saúde, estão demandando ainda mais dos municípios. Como que Cariacica está lidando com essa situação? Bem, em termos de urgência e emergência, nós temos o P.A. do Trevo, que nós colocamos para funcionar e é o maior pronto atendimento do Espírito Santo. Agora, a gente conclui as obras da UPA de Flechal 2, falta muito pouco, e aí a gente coloca para funcionar no próximo ano. E aí, urgência e emergência, a gente consegue dar uma tranquilizada, em teoria, vamos ver na prática. E aí, a atenção básica nas unidades de saúde, nós estamos trabalhando a informatização. Hoje, o P.A. do Trevo já iniciou a informatização, nós vamos aproveitar esse mesmo sistema do DataSus e vamos implementar nas unidades de saúde e melhorar a informação. A gente acredita que com isso, a gente vai otimizar o custo, medicamentos, consultas, a gente passa a ter um controle dos próprios médicos e profissionais, porque o prontuário passa a ser eletrônico. E, recentemente, nós participamos de uma reunião com o governo do Estado, com o secretário de saúde estadual e os prefeitos da região metropolitana, onde o governo do Estado quer implantar um novo modelo de gestão da saúde nos moldes que está implantando no norte do Estado. A gente acredita que, dessa forma, a gente consegue minimizar o atendimento no CRE estadual, a gente consegue trabalhar melhor a média e alta complexidade na cidade com prioridades de atendimento, inclusive exames laboratoriais, e a gente vai conseguir minimizar essa ocupação que acontece com moradores de outras cidades sendo atendidas. Então, quem mora em Viana às vezes é atendido em Cariacica, quem mora em Cariacica é atendido em Viana, é atendido em Vila Velha, é atendido em Vitória, quem mora em Vitória procura Cariacica e a gente não consegue hoje ter um controle de gestão sobre isso. Então, esse novo modelo também do governo do Estado deve melhorar muito a partir do próximo ano. Eu não estou dizendo que é em janeiro de 2017, não. A partir do próximo ano a gente consegue gradativamente melhorar esse atendimento dentro dessa perspectiva. Ainda tem também o hospital de Cariacica, que já está previsto para começar, já se movimentar nos próximos meses. Exatamente. Nos próximos meses o hospital, que é uma obra do governo do Estado, a gente acredita muito que vai melhorar muito a alta complexidade, internação, já para toda a região de Cariacica, Vila Velha, região serrana. E o governo do Estado já tem o terreno que a Prefeitura doou para, junto com a Câmara Municipal de Cariacica, fez a doação para o governo do Estado. e a gente espera que as obras possam começar o mais rápido possível e a gente tem a conclusão também o mais rápido possível. Prefeito, em relação à segurança pública, que também é uma outra situação que é muito falada atualmente. É um grande problema também para os prefeitos e para o governo de uma forma geral. A gente já comentou agora um pouco sobre o incidente durante a campanha eleitoral. O que o senhor prevê para a segurança pública? Tem algum projeto para ampliar a guarda, criar uma guarda, aliás, aumentar os agentes de trânsito e criar uma guarda também? Há algo pensado para isso? Não, Cariacica se aprimorou na questão das câmeras de vídeo monitoramento. Nós temos uma central muito moderna e isso nós temos hoje sede própria, conseguimos implantar 100 câmeras e a tendência é a gente ampliar o número de câmeras, mas vamos trabalhar com os agentes de trânsito, ampliando os agentes de trânsito, porque a guarda municipal para a Cariacica hoje a gente não tem recursos para isso. Pode ser que no decorrer do próximo mandato a gente tenha essa possibilidade. Hoje a gente solicita ao governo do estado que já tem feito isso, reforçar a polícia militar para a gente melhorar o policiamento ostensivo e consequentemente continuar diminuindo os índices de homicídio que a gente já conseguiu reduzir bastante. Prefeito, ato simbólico para o dia 1º de janeiro com a sua posse, a sua retomada, já que permanece como prefeito da cidade. Algum ato simbólico para o dia 1º de janeiro? Pretende? A gente pretende dar posse à nova equipe. Mudança então na equipe? Mudança na equipe. A gente pretende dar posse simbolicamente em Cariacica Sede e é em primeira mão que eu estou falando isso. Ó, bacana, hein? Para os nossos espectadores do jogo limpo. Primeira mão. A gente vai dar posse à nova equipe em Cariacica Sede. Em Cariacica Sede? Em Cariacica Sede. Vai sair então da sede da prefeitura e vai para Cariacica Sede para a posse? Vou sair da Câmara Municipal que é onde me dão posse e vamos direto para Cariacica Sede. Bacana. Então, está aí. Já está aqui em primeira mão para o programa de jogo limpo. Palavra do prefeito. O prefeito do nosso tempo já está praticamente encerrando. Já estão aqui nos avisando que o nosso tempo está acabando. Mas, antes disso, planos para o futuro? Antes de... Após, lógico, o senhor está começando o novo mandato. Mas, não podemos deixar de perguntar, né? Existem alguns planos para após aí? Já é o segundo mandato do senhor? O senhor não pode se recandidatar novamente a prefeito? Pensa em alguma coisa para o futuro político? ou ainda é cedo para tratar disso? É, você acabou me perguntando e respondendo, né? Já te respondi, né? Nós estamos muito focados na prefeitura. O que a gente quer, foi o que eu disse antes, é fortalecer o nosso partido pensando em 2018, mas apoiando. Nós temos que trabalhar muito firme para colocar Cariacica onde ela merece. Então, assim, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa estratégia. E quero aproveitar e agradecer também os votos que tivemos, o apoio de toda a população e aproveitar e pedir que continue nos colocando nas orações que esse novo mandato a começar por 2017 seja abençoado, iluminado e nos dê grandes condições de trabalhar para atender o próximo. Nós temos que ir para servir e não sermos servidos. E que nesse período festivo você pense no próximo. Não pense em presente, não pense na comida, pense no próximo e vocês hoje, este programa é um exemplo daquilo que a gente pode fazer, é atender a população com informação e com prestação de serviços. E a gente que agradece, prefeito, por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo, conversar um pouquinho com a gente, sabe como que é a agenda de prefeito? Eu brincava até, a agenda de candidato durante a campanha já é uma loucura. Pós-eleito é mais difícil ainda, não é verdade? É mais difícil ainda. Para atender a imprensa, para atender todo mundo, não é fácil. Prefeito, parabéns pela vitória, por ter sido reeleito, parabéns pela atuação, afinal quem é reeleito é porque fez um bom trabalho. Exatamente. Então, independente dos números, foi reeleito, fez um bom trabalho. Parabéns, sucesso na sua caminhada, sucesso nesses próximos quatro anos que ainda vem por aí e as portas do programa continuam abertas para retornar aqui mais vezes. Igualmente, as portas da prefeitura também. Obrigado, prefeito, um grande abraço, viu? Já de imediato, feliz Natal, porque já estamos aí diante do Natal, de Ano Novo, com muitas felicidades para você e sua família. Igualmente. Obrigado, prefeito. A gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando também que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas às sete e meia da noite com duas reprises todos os dias às onze e meia da manhã e sete e meia da noite. Você também pode assistir a gente pela internet para o endereço imagem.tv.br barra o vivo. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.